Meu projeto de tese está intitulado Gestão Tradicional de Recursos Pesqueiros em Comunidade de Vaza, Santarém, Pará, Brasil. É um projeto que está em andamento. Eu sou Vandy Cléa Lopes, sou doutoranda do PPGSND e estou sobre a orientação do professor doutor Tiago Almeida Vieira. Esse projeto conta com o apoio da CAPES. A Vaza Amazônica Brasileira é considerada uma planície inundada, formada por um conjunto de habitats, de ambientes. Essa paisagem tem características distintas e sofre influência do regime fluvial da água. Inclusive, esse regime fluvial também influencia na dinâmica do cotidiano das famílias. O regime das águas do rio forma quatro estações distintas na região da Vaza, que é a enchente, a cheia, a vazante e a seca. Na maioria dessas comunidades, a economia das famílias é a pesca artesanal. Inclusive, tem comunidades que a pesca é a única atividade desenvolvida pelas famílias. Para a gente entender um pouco mais sobre essa dinâmica, então, como é que funciona a pesca na economia familiar das famílias que vivem na região da Vaza? O pescador pesca para garantir o alimento da subsistência das suas famílias e o excedente, segundo o Castro Magrafe 2001, ele vende para comprar outros alimentos para complementar a sua base alimentar. Além disso, ele desenvolve algumas atividades complementares, que são criação de pequenos animais, de suínos e também faz plantação de hortaliças e criação, alguns têm criação de gado bovino. Então, essa tese, esse projeto de tese, tem como situação o problema. O conhecimento ecológico tradicional dos pescadores e pescadoras contribui para a construção da gestão participativa e o manejo sustentável dos recursos naturais em comunidades de Vaza, do Baixo Amazonas, e quais os objetivos para responder esta reflexão. Então, o projeto de tese tem os seguintes objetivos. Como objetivo geral, analisar o conhecimento ecológico tradicional dos pescadores e pescadoras, quanto ao uso e gestão dos recursos naturais e a conservação do ecossistema da Vaza em Santarém-Pará. E como objetivos específicos, identificar as diferentes formas de organização social existente, bem como a sua contribuição nas ações para o uso sustentável dos recursos naturais nas comunidades estudadas, averiguar como ocorre a transmissão do conhecimento ecológico tradicional entre pescadores e pescadoras no ambiente familiar, com ênfase ao uso, gestão e conservação de recursos naturais na Vaza. E o terceiro objetivo específico é verificar a percepção dos comunitários, pescadores e pescadoras mais experientes sobre os impactos locais causados por as atividades antrópicas. E, por fim, o quarto objetivo é sistematizar subsídios para um programa de conservação ou recuperação das áreas de Vaza dentro do território estudado. A área de abrangência no local de pesquisa está sendo desenvolvida é dentro do PAI Aritapera, que fica localizado a três horas do município de Santarém, especificamente em quatro comunidades, centro do Aritapera, Carapanatuba, Água Preta e Costa do Aritapera. O público de pesquisa são os pescadores e pescadoras artesanais, que são filiados à colônia de pescadores ervintes, que são aproximadamente nessa região, nessas quatro comunidades existem 147 pescadores e pescadoras filiadas à colônia de pescadores ervintes. Os procedimentos técnicos dessa pesquisa é o estudo bibliográfico, a pesquisa etnográfica e a observação participante. As contribuições esperadas da pesquisa para a comunidade é a sistematização da percepção ambiental e das estratégias adotadas para a conservação dos recursos naturais do ecossistema de Várzea, a divulgação da importância do conhecimento tradicional e ecológico das famílias a fim de apoiar atividades didáticas, pedagógicas, nas comunidades envolvidas do entorno, e informações para subsidiar a elaboração e a recombinação de políticas públicas e contribuir com as estratégias socioambientais para a pesca, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de vida das suas famílias. Essas são as referências bibliográficas deste trabalho e os agradecimentos são para a Universidade Federal do Oeste do Pará, para o Programa de Pós-Graduação Sociedade, Natureza e Desenvolvimento, para a CAPES, para a Sapopema, para a ZEVIT e para o Mopebã. Obrigado. 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 Obrigado.